Vamos falar de futebol, mas eu quero mandar um abraço, um beijo no coração do professor Marcelo, o professor de tênis lá do Filadélfia, ó. Igual o Guga, lembra? Ainda vou jogar tênis, viu Gabigol? Você que tem cota aí, me dá uns canais aí. Alô Marcelão, beijo no seu coração. Esse cê é fera, né? Mas nós vamos falar de futebol feminino e o Filadélfia, em parceria com o Valadares Esporte Clube e o Democrata vai disputar pela primeira vez na história de Governador Valadares o Campeonato Mineiro Feminino de Futebol Profissional. Vamos aplaudir, né gente? Ó, Miguel Brás traz os detalhes, né? Quando é que será a primeira partida delas aí, ô Miguel? Rapaz, que notícia boa, hein? Notícia boa mesmo, Nico. A partida será no dia 14 de setembro, a partir das 3 da tarde, aqui em Governador Valadares. A gente quer agradecer primeiramente a participação das atletas, a Ana Caroline, a Vitória, o Alexandre e o Nelson, que é treinador físico. A gente vai conversar com o técnico Alexandre Cadete, que vai trazer outros detalhes sobre o campeonato. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, como que estão sendo as preparações para o campeonato? Boa tarde, boa tarde a todos aí da TV Leste, a Unicomedes aí e a todos os ouvintes, né? Então, a nossa preparação, a gente vem fazendo treinamentos contínuos, né? Treinamentos do dia a dia, com a preparação física também na academia e no campo. Então, as meninas, né, elas vêm se preparando para essa competição. É a primeira vez aí, né, que Valadares vem receber essa competição de futebol feminino. Então, para a gente uma grandeza e vamos ver, né, quem sabe a gente fazer uma boa competição. E no primeiro jogo, vocês vão enfrentar o América. Além dele, né, no decorrer do campeonato, quais outros times vocês vão entrar em duelo? Então, a gente vem enfrentar uma ótima equipe, né, que é a equipe do América, que vem disputando agora o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E no decorrer da competição, a gente enfrenta o Atlético fora, aqui em casa contra o Cruzeiro, depois o Nacional em Visconde do Rio Branco, o Itabirito e a equipe do Betim, também da Grande BH. Em relação, quem quiser participar dos jogos, ainda serão divulgadas as informações para as vendas de ingressos? Fala para a gente. Então, na próxima semana, né, no Instagram do clube, vai divulgar todas as questões de ingressos, os valores, né. Só que agradecendo também ao Democrata, né, por estar cedendo o estádio para a gente poder mandar os jogos lá, né. É uma parceria que a gente tem entre Filadélfia e também o Valadar Esporte Clube, mas o Democrata também apoiando e ajudando também a crescer o esporte feminino. Muito bem. Nico, agora a gente vai conversar com uma das atletas, a Ana Caroline. Ana, mais uma vez, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente, né, você vai participar aí. Quais são as expectativas para o campeonato? Primeiramente, boa tarde. Expectativas são as melhores possíveis, né. É muita visibilidade, a gente vem treinando com treinos muito intensos e a preparação, tanto física quanto mental, está sendo muito importante para a gente. E a gente espera conseguir a vaga no Brasileiro A3, que é o mais importante no momento. Muito bem. E claro, a gente vai ficar na torcida. Nico, só lembrando que a primeira partida será no dia 14 de setembro contra o América, a partir das três da tarde, aqui em Governador Valadares. Reforçando também que o campeonato é organizado pela FMF, a Federação Mineira de Futebol, e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E a gente fica na torcida. Eu volto com você, Nico. É isso aí, a junção da Pantera com a Águia e o Filadélfia. Ô Miguel, avisa a todos aí que eu estarei na torcida por essas meninas. E o professor Alexandre Cadete. Não, chama ele de Mister. Mister Cadete. Manda um beijo no coração dele e de toda a comissão técnica. Só tem fera. Juntou fera, vai dar coisa boa. É, ué.